Bom dia, meus amigos. Eu já estive em La Paz a 3.800, em Potossi a 4.200, em Alalto a 4.000. Hoje eu estou batendo meu recorde. Estou aqui numa região chamada Mirador dos Vulcões. Aqui nós estamos a 4.910 metros de altitude. Estamos aqui no Altiplano Andino, que é uma região plana, localizada em plena Cordilheira dos Andes. Essa região aqui chama-se Mirador de Vulcões porque a gente tem a oportunidade de vislumbrar vários vulcões daqui. Ali estão os nomes dos vulcões. Ampato, 6.200 metros de altitude. Sabancaya, 5.900 metros de altitude aproximadamente. Walca-Walca, lá no fundo, 6.025 metros de altitude. E o que mais interessa para a gente é aquele vulcão levado, lá no fundo. Aquele vulcão chama-se Misme. Segundo dizem, o Rio Amazonas, ele nasce do degelo que acontece atrás daquele vulcão. A gente sabe e estudou durante muito tempo que o Rio Amazonas, ele nasce do degelo da Cordilheira dos Andes. Então, ele nasce do degelo que acontece naquele vulcão Misme, a mais de 4.000 metros de altitude. A gente sabe que o Amazonas, ao nascer, não vai logo recebendo essa denominação de Amazonas. Eles recebem inúmeras denominações. O Solimões, quando ele entra no Brasil, na cidade amazonense de Tabatinga, que fica da fronte da cidade colombiana de Letícia, ele passa a se chamar Solimões e vai se chamar Solimões até o Solimões receber o seu principal afluente da margem esquerda, que é o Rio Negro. A partir de então, esse encontro se dá a 17 quilômetros de Manaus. O Solimões deixa de se chamar Solimões e vai se chamar Amazonas, propriamente dito, até a sua foz no litoral do Pará, perto da ilha de Marajor. Então, essa postagem é uma postagem simbólica para mim, porque nesse momento eu estou no lugar mais alto que eu já visitei até hoje. É o mirador dos vulcões. A gente teve a oportunidade de mostrar aqui para vocês os vulcões que estão nos cercando. Daqui a pouco a gente vai descer para o Vale do Colca, que é um dos mais altos cânions do mundo. Nós vamos ter a oportunidade de dormir hoje numa cidade localizada nesse cânion, que é a cidade de Tivai. Era essa a nossa postagem para essa manhã fria. Lógico, a 4.910 metros de altitude tem que estar fazendo frio. E ventosa, está ventando bastante. Eu gostaria de agradecer a minha amiga paulista aqui. Como é teu nome? Porque eu me esqueço. Bianca. Bianca, Bianca, Gabriela e Carol são três amigas minhas paulistanas que estão fazendo esse passeio aqui no Vale do Colca comigo. Bianca, muito obrigado pela deferência. E se você não está inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Aqui direto, do altiplano andino, 4.910 metros de altitude, do mirador dos vulcões para o Maranhão, para o Peru, para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço a todos.